Não vai dar não, hein, galera Felizmente Ó, 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 na moral, hein, na moral, hein Agora vai, sem acelerar Tamo descendo, tamo descendo, eu não acredito, véi Eu não acredito, véi Olha isso, galera, tamo descendo Eu não vou nem mexer Não vou nem mexer, eu não vou Não vou... Olha, eu falei que era a última aquela, hein E eu fui de novo e tô descendo Não vou mexer, não vou acelerar Não tá muito rápido, tá 136 km por hora Já é um pouco rápido Mas olha só, galera, conseguimos descer A rampa que nem Bob Conseguiria descer Ou teria coragem de descer Ah, moleque, vale o seu like Do seu favorito Lembrando que o primeiro vídeo que eu postei lá no canal do DJ Foi de mega rampa É, uma galera veio pro meu canal Ó, 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 ó Agora a gente manda aquela manobra Nossa, que isso Vai rampa Tem que tomar cuidado ali Ai, 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 ai Nossa, mano Eu achei que eu ia de cara ali, véi Vamos lá, vamos lá 300 e lá vai Cacetadinha aqui No carrinho de compras Cara, sempre tive vontade de entrar no carrinho de compras E descer uma ladeira Estilo Jackass, tá ligado Eu sempre quis isso, cara Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Não, não, não Planetária, caralho Meu Deus do céu É, esses nomes tem que ser Tem que ser dado aí, malandro O bagulho é doido Até que sai a outra, né Vamos lá, hein Mano, isso aqui dá Mano, se empinar dá merda, véi Se empinar dá merda Vamos lá, vamos lá, vamos lá Caraca, já tá dando aquele friozinho na barriga Pra grandona, malandro Ai, ai, não, 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 não Oh, yeah, bitch Nossa Galera, conseguimos Vai, vamos lá, hein Ah, é, peraí, peraí Calma Será que a galera vai cair, mano? Por enquanto Tá todo mundo de pé Caraca, moleque Vamos lá Super Jump Aqui no GTA V Uma vez eu falei Jump E o cara Jump? Que isso Jump é salto, galera É pulo Só que eu falo dessa forma Então vamos lá Uh, uh, uh Vai dar merda Vai dar merda Caraca, ninguém cai nessa bagaça não Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Então vamos lá, galera Vamos colocar a vida do presidente em risco aqui Descendo a Mega Jump Caraca, caraca Será que vocês vão Eita, caraca Olha isso, cara Que absurdo Vamos lá, vamos lá Mano, eu acho que eles estão grudados ali, velho Não é possível Não é possível Pelo menos aqui eles desceriam normal O negócio é o salto, né Vamos ver se no salto vai dar alguma coisa Vou pegar aqui um Uh, uh, uh Vai, 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 vai Uh, uh, uh Ninguém cai nessa porra, bolado Olha isso Olha o presidente Vai cair de cabeça no chão Que isso, malandro Olha aí Tá tudo, tá tudo susto Tá tudo tranquilo Sem problema algum A senhora tá bem, minha senhora? Alguma reclamação aí Sobre a nossa descida Que isso, cara Olha aí, moleque É um sofá gamer E o pai e filho vai descer, hein Vai descer E vai dar merda Talvez Ou não Que isso, cara Olha só que barbaridade Vai, galera É o último E... Caraca, moleque Que coisa bizarra Eu falei que eram os veículos mais bizarros Que você não viu Vai, 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 vai Vai dar ruim Meu Deus do céu Vamos ver a primeira pessoa Olha o Michael aqui Olha o Jimmy Caralho, moleque Que loucura Que isso, moleque Olha só Ó, ó, ó Tá jogando Tá jogando Vai dar ruim Vai dar ruim Olha aí, olha aí, olha aí Caralho, moleque Que loucura Ó O jump sinistrão O jump sinistrão O jump sinistrão É... O... O... Até comemorou Até comemorou Até comemorou Like a boss Vai, vamos descer Vamos descer de skate Caralho, moleque Olha aí Ó, vou tentar acelerar Vou tentar acelerar Caraca, mano Tá... A 120 pontos por hora, hein Ó, vamos tentar acelerar Vamos tentar acelerar Eita bexiga Que porra foi essa? Apareceu um botão do dado aqui, velho Negócio tá bugando, galera Negócio tá bugando Vai, 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 vai Vai, uma aceleradinha Outra aceleradinha Outra Mais uma 130 Caralho, moleque Vamos lá Cento e... 120 Ó, tá chegando na rama Não corre muito, né, mano Não queira exigir muito do... Da... Do skating, não, hein Ó Vai, 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 vai Iiiiiiii Show Daria até pra fazer uma manobra aqui, ó Rádio Nossa Salva, Leandro Beautiful Bom, conseguimos descer essa aqui, né Não pegou muita velocidade Como os demais pegam, mas... Legal, gostei, gostei, gostei Vamos pra segunda, galera Bora, bora, bora Bora lá, galera Vamos descer novamente O Franklin já tá aqui, ó Apostos Caralho, mano Que bagulho doido, né Se eu não me engano O cara criou uma engine melhor Pro skate Nossa, velho O que eu fiz aqui? Vai, 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 vai Ó, tem que dar as pedaladinhas Se eu ficar segurando o botão, mano Sei lá, o PC Dá um... Dá uns negócios aqui O cara criou uma engine nova Do... Do... Do skate Depois eu vou instalar com o tempo Pra ver se tá legal, tá ligado Se dá pra fazer umas manobras e tal Até porque eu vou fazer agora, hein, mano Vou dar uns mortal Já pensou se os caras colocam, mano Tipo um flip Um mole Tá ligado Um kickflip Nossa Ia ser muito da hora, mano Muito, muito, muito da hora Galera Eu sou da época de Tony Hawk 2, mano Não sei se vocês aí tiveram a... Dizem nos comentários se vocês jogaram O teclado não tá deixando... O PC não tá deixando apertar o botão Pra acelerar aqui, não, velho Da hora ele aparece uma mensagem maluca ali Então Voltando pra falar Vocês são dessa época aí? Matt Hoffman Tony Hawk Ó, ó Ó a manobra Ó a manobra Ó a ousadia e alegria Ó a ousadia e alegria Ih, vai dar ruim O quê? Dá ruim o cacete, viado É que os... Os movimentos são friamentes calculados Caraca, valeu Valeu Aqui no tubão Olha só, moleque Olha a altura disso aqui, ó Onde o avião tá passando ali? Mano Tá alto demais, cara Caraca, eu nunca tinha usado essa rampa aqui E por que eu vou usar ela? Eu vou tentar fazer uns bagulho doido aqui Caraca, tem que praticar quase todos os carros do jogo Legal isso aqui, mano Tá tudo customizado Nossa, galera Olha isso, moleque Ainda tem uns boost ali, mano Bom, primeiramente vamos descer ela Depois a gente desce a amarelinha tradicional Vamos ver como é que vai ser aqui a primeira Caraca Eu queria que... Eu queria que essa moto, tipo Desce piruleta, velho Tá ligado? Ó Eu quero fazer isso aqui, ó Ó, ó Nossa, peraí Ih, não dá, velho Não dá Ela não gira, ela não gira Caraca, moleque Vai rampar, vai rampar Uou Olha isso, cara Nossa, ela não é tão inclinada assim, mano Vai dar merda, ó Ó, 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 ó Nossa, quebrou o Franklin no meio, mano Muito bem Viemos a falecer Infelizmente não consegui fazer o que eu queria Porque é só com carros que dá pra girar naquele tubo Mas estamos aqui, galera E vamos descer a segunda maior rampa do mundo Olha a inclinação da garotinha, mano Vou descer em terceira E em primeira pessoa pra ver qual que vai ser a sensação Seguinte, vamos ver quanto que velocidade essa motoca vai pegar Velocímetro ao lado E só vamos Vai Caraca, mano Cara, você já deu muito da hora, velho Acho que o Rockstar podia trazer uma moto dessa Ia ser da hora pro jogo Vamos empinar, vamos empinar 300 km por hora 300 km por hora 300 e... 314 Eu tô empinando, hein Vai dar pra dar uma girada louca Oh Olha isso, moleque Nossa, vai dar ruim, vai dar ruim Meu Deus Caraca, moleque Ai, quebrou o tanque Caraca, quebrou o tanque de gasolina, mano Eu tô empinando, eu tô empinando, eu tô meia, quebrou o tanque de gasolina, mano Eu tô empinando, eu tô meia, quebrou o tanque de gasolina, mano